O lançamento da programação oficial da Festa da Uva em Mariópolis foi no agradável Bosque de Pindos, no Parque de Exposições, com a presença dos integrantes da comissão organizadora, na rainha e embaixatrizes da festa e lideranças. A Festa da Uva mobiliza Mariópolis e atrai milhares de visitantes ao município. Estamos aí desde o primeiro dia de mandato nosso, a gente veio olhando e vendo o que é preciso para as nossas festas. E está acontecendo, não tudo o que a gente queria, mas falta de recursos, mas mesmo assim a gente está proporcionando o melhor para nós atendermos os nossos visitantes. Este ano a expectativa é de uma produção de mais de 1 milhão e 300 mil quilos de uva aqui em Mariópolis, que serão transformadas em suco de uva, vinho e também para comercialização in natura na festa no mês de janeiro. Estamos adquirindo 6 mil caixas de uva, então vai ser comercializado em uma média de 30 mil quilos, só de uva in natura. E mais o que é comercializado na vinícola através do vinho doce e geléias e tal, acreditamos que em torno de 50 a 55 mil quilos de uva vai ser comercializado no município. A festa da uva é uma oportunidade para divulgar a qualidade da uva e vinhos produzidos pela vinícola São Francisco de Sales. Nós fabricamos um vinho muito bom graças aos produtores, aos agricultores que se aperfeiçoaram e trouxeram uma uva de excelente qualidade no ano passado. E eu acredito que este ano também a uva vai melhorar muito pelo aperfeiçoamento e os cuidados que os agricultores têm de trazer uma uva de excelente qualidade para a nossa festa da uva. A festa acontecerá entre os dias 20 e 22 de janeiro no Parque de Exposições de Mariópolis, com exposição da indústria e comércio, shows nacionais e rodeio country, e a tradicional venda de uva e seus derivados. Este ano, com a volta dos eventos presenciais, a festa acontece na sua edição completa. Depois de dois anos parados da festa, a gente está aí de volta à Associação Comercial parceira da Prefeitura novamente. Então, os nossos associados participando, a gente gostaria então de até intensificar esse convite para quem ainda não veio procurar a associação, para que nos procure e participe da grande festa, que com certeza vai ser um sucesso. O Parque de Exposições de Mariópolis é privilegiado pelo espaço e estrutura, que será ainda mais melhorada para o evento. O prefeito Mário Paulé, que acredita que a festa vai ter recordes de público por conta de suas atrações. Temos muitas coisas boas para apresentar para o nosso público e uma coisa diferente. Esse ano a gente não vai cobrar ingresso, né? Nós temos o rodeio, temos shows, enfim, temos várias atrações, indústria e comércio também fazendo presente, né? E isso fortalece a nossa festa 2023. Além da comercialização da uva, da gastronomia com a festa da alvene farinhada, feira da indústria e comércio, rodeio country, esta edição terá shows nacionais com o grupo Sambô e a dupla sertaneja Antony e Gabriel.